Fala aí galera, eu sou o Tê e eles estão chegando, ou elas estão chegando, na verdade eu não sei o gênero né, mas enfim. Muito bem meus irmãos, eu queria poder falar sobre a coleção de Magnificent Mavens, eu ia falar Magnificent Sevens, que é um belo filme, diga-se de passagem, mas é a coleção de Magnificent Mavens, que dentre outras coisas é a coleção que vem as cartas de Shizu, exatamente aquelas que vão pro meu cu do Yu-Gi-Oh! Eu, sinceramente, sinceramente, eu queria muito, muito, que a Konami fizesse semelhante ao que foi feito com o Leaky Brains, e que as cartas de Shizu não viessem para o TCG agora. Queria, queria, podia colocar numa main collection seguinte, talvez a main collection do ano que vem, daqui pra lá o Thiago tinha tomado alguma lista melhor e com certeza seria a melhor para a dinâmica do jogo. Colocar para a coleção de main collection de maio dos nacionais, talvez fosse melhor, mas não é isso que vai acontecer. Então, a Magnificent Mavens, que era a coleção que estava marcada para vir as cartas de Shizu, foi anunciada, vai ser lançada no dia 4, já de novembro, só que a gente já tem as cartas anunciadas. E olha, essa coleção é muito mais do que a gente imaginava, porque além de vir coisas novas, é um import da Shizu, tem as cartas novas das coleções, né, porque essa coleção, basicamente, é como se fosse a Sile, a... Como é que é uma coleção? Eu não lembro, mas é uma coleção que veio as cartas de Sky Striker, tá? É, Sky Striker, é... eu esqueci o nome do deck, cara, aquele deck de zumbi, eu sinceramente disse que Mayakashi e Witchcraft. Vieram coisas novas desses três decks e aí veio uma box no OCG. Então, pegaram essas cartas e trouxeram para cá para o TCG nessa coleção, mas tem muito mais do que isso. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse, parte 1, então vamos lá. Só que é claro que antes você prosseguir comigo, te dar um recadinho rápido, meus amigos, e falar aqui do sorteio que a MyCards vai estar fazendo nesse mês ainda de outubro. Dá tempo de participar, então o sorteio de outubro na MyCards que vai ser feito no final do mês, tá? Da seguinte forma, para cada R$50,00 em compras que você quiser, você vai ganhar um número para poder concorrer a esse sorteio. E o que você vai ganhar, meu caro amigo? Você se pergunta. Bom, você receberá o número da sorte para concorrer a R$1.000,00 em créditos na plataforma da MyCards, para você poder comprar suas cartinhas e ser muito, mas muito feliz, tá? Então, a cada R$50,00 em compra, você vai poder ganhar, você vai ganhar um número, passou para participar do sorteio. Se você compra R$50,00, você ganha um número, se você compra R$100,00, você ganha dois, se você compra R$200,00, você ganha quatro e assim por diante, certo? Então, meus amigos, uma coisa que eu vou pedir aqui para vocês também, vocês podem olhar o link da MyCards aí também, né? Para verificar a questão do sorteio também, vai ser interessante. Mas eu vou pedir para você que, com certeza, você vai participar desse sorteio, né? Não tem porque não participar, mas quando você participar, usa esse número aqui, tá? Coloca esse númerozinho, esse nomezinho aqui, o Txero22, como se fosse o cupom. Não é cupom, você não vai ganhar desconto, infelizmente, apesar de eu querer que em breve seja disponibilizado um cupomzinho aí para a gente. Mas coloque isso aí só para a galera saber que você chegou lá através de mim, tá? Então, acesse aí mycards.com.br, seja para comprar ou para vender suas cartas, mas se você for comprar, lembre-se que você está concorrendo a R$1.000,00 em premiações, certo? Dito isso, vamos para o real assunto do vídeo, let's bora! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela da Carlunch Store, eu estou mostrando para vocês todas as cartas anunciadas na coleção de Magnificent Mavens, que vai chegar no começo do mês que vem. Bom, então, além dos óbvios, óbvios, importes, absolutos e absurdos que vão vir na coleção, que são esses aqui, né? As cartas de Ixizo, que é o... eu não sei o nome dele, olhando para as artes, né? Mas eu acho que esse é o Keldo, esse é o Mudora, esse é o Kelbeck e esse é o Aguido, eu acabei de aprender. Além da Grave Keep Strap, tem essa carta aqui também e tem essa aqui, que é aquela que troca o cemitério e dá efeitos extras para os teus bichinhos Ixizos. Essas cartas, eu já falei muito sobre elas, eu acho que eu devia ter colocado um card em cima, se eu não coloquei, eu estou colocando agora, para você ver um pouco das cartas de Ixizo, como funcionam e por que são tão impactantes para o jogo, na verdade, completamente desnecessárias essas cartas. Obviamente vai vir uma lista a galope, depois que elas forem lançadas, não deve passar muito de maio não, tá? Mas vai demorar ainda, né? Novembro para maio, seis meses aí de tortura, mas enfim. O Tiara Lavents vai ficar uma coisa completamente escrota e acho que vai ser um pouco complicado de competir com eles. Apesar de quem sabe ser possível, mas ele te dá uma versatilidade bem maior do que ter só os Tiara, então, por exemplo, só Bisted não é tão suficiente assim. Claro que vai ter chat lá na coleção seguinte, enfim, mas é, cara, é preocupante. Por isso que eu queria que eles não viessem agora, mas vão vir. Então, assim, essa coleção, ela estava aí com um selo de coisa muito boa, porque já vinha essas coisas que são muito impactantes para o metagame. Pode ter só essas cartas de cartas boas e já ia vender horrores, horrores, porque muita gente ia precisar delas para jogar no competitivo. Então, essa é uma box muito bem vendida. Além disso, você tem as cartas de Sky Striker, né? Que, como eu disse, é a import daquela coleção que veio as cartas de Sky, veio as cartas de Mayakashi e veio as cartas de Witchcraft, tá? Então, além disso, a gente já podia esperar de além das cartas novas que vêm, né? Por exemplo, a Sky Striker tem essas quatro cartas novas. Para Mayakashi eu não sei, porque eu não conheço a porra do deck. E para Witchcraft tem uns três que são essas duas aqui. Então, já podíamos esperar que, além das cartas de Sky, Mayakashi e Witchcraft, podiam vir reprint dela. Outra coisa que foi anunciada há um certo tempo foi o reprint da Mui. Inclusive, é o motivo da Mui não ter vindo na Megateam. Lá na Megateam, meio que só veio a... O que que veio na Megateam? A Eclésia. Veio só a Eclésia. E o Sword Sword era um deck caro, né? E que já saiu do meta. E é da coleção de bode, né? Do ano passado. Mesmo que veio o DPE, por exemplo. A gente estava na hora de um reprint. Mas ele não veio na Megateam. Mas a gente sabia que a Mui ia vir de reprint aqui. E eles fizeram muito melhor do que isso. Muito melhor. Eles reprintaram o arquetipo inteiro de Sword Sword. Tipo assim, compra a Teni e espera para comprar nessa box. Para você montar o Sword Sword. Com certeza eu vou montar. Então veio aqui a Iris, a Mui, o Taiya, o Longyan. Esse que ninguém lembra. O Grammaster, né? O Sinister. Não, o Supreme. E já veio o reprint do Sinister. Que é uma carta da coleção do começo do ano. E aí já teve reprint dele. É um reprint bem cedo. Tá? Para os padrões que são. Ele já devia ser uma carta de 80, 100 reais. Se eu não me estiver enganado, não me falho a memória. Aí veio o Emergence. Que é outro reprint que eu fiquei frustrado que não veio na Megateam. Mas veio aqui, pelo menos. Porque eu imaginei que, além da Mui, que já estava confirmada nessa coleção. Achei que as outras cards de Sword Sword não viriam, não teriam reprint. E teve. E aí o Grammaster e o Emergence e o reprint do Sinister, que foi inesperado, foi muito bom. E além disso, eles reprintaram também a Eclésia, cara. Esse reprint não faz nenhum sentido. Porque ela veio na Megateam. Ótimo. É maravilhoso que venha. Tomara que venha comum para eu comprar 20 dessa merda e deixar aqui nos meus decks. Mas veio o reprint. Então, excelente ponto para a coleção de Magnificent Mavens. Mas, além disso, obviamente, a coisa mais importante que todo mundo quer falar. Eu vou tentar falar um pouquinho de algumas outras coisas, tá? Mas os pontos altos dessa coleção é que... Pensa assim. Como eu já falei no meu view de reprint, que você pode ver aqui em cima. Quando vem essas coleções, e essa é uma dessas coleções bem escrotas, sabe? Brothers of Legends. A Gold. Qual é a outra coleção, cara? Enfim. Elas são coleções ruins. Com temas ruins. Mas que precisa ter para a Konami poder lançar as cartas, né? A coleção de Marins, por exemplo. Essas são as coleções especiais, né? Que são as coleções lançadas entre as Main Collections. Então, esse tipo de coleção, se não tiver um bom apego nela, a Konami mete uma Staple. Bum. Toma uma Staple. E aí é que entra na parada dos falsos reprintes. E eu expliquei bem lá no outro vídeo que eu apontei aqui em cima. Por quê? Porque quando vem um reprint nessas coleções, Essa coleção passa a ter um valor por ter um reprint, tá? Ela passa a ter um valor por ter um reprint. Ela, por si só, com a temática dela, não tem valor. Mas por ter um reprint, a coleção ganha um valor. Acontece é que essa Staple que foi reprintada nessas coleções, Passa a não ter o valor de reprint, Porque elas são as cartas boas da coleção. Elas são meio que as únicas coisas boas daquela coleção. E ela vem numa raridade alta, que a tiragem é baixa. E automaticamente ela fica cara numa coleção, só tem ela de carta boa e a tiragem é baixa. Por consequência, ela fica cara. Então, o reprint é falso. É como se não tivesse reprint. Essa coleção não teria isso porque tem as cartas de X. E por si só, já se venderia. Além das cartas de Sky, como eu falei aqui. Mas eles colocaram algumas estampas muito boas. Eles colocaram o Lifestorm, colocaram o TTT, Colocaram a Apolusa de reprint, que teve reprint na Gold do começo do ano. E mesmo assim, é uma carta de R$150, R$150 para R$180. Mesmo com o reprint da Gold, eles colocaram o reprint dela aqui, o que é ótimo. E eu quero muito ter uma Apolusa. E se não for a Apolusa do urso, que é a que eu queria, mas que ela está bem cara. Mas o reprint dessa rapariga sem urso está quase tão cara, que eu tenha essa carta, pelo menos que não seja Gold. Se ela vier R$100, já está bom. Porque a normal já está R$150, R$180. Então, se vier R$100, eu já aceito. Mas eu acho que ela vai vir até menos. Então, o Lifestorm, o TTT, são reprints maravilhosamente bons. Tem o reprint do Evelyn, que também é um reprint bom. E tem o da Impermanence, além do Ice Dragon Prison. Enfim, então, cara, são reprints muito bons. O Ice Dragon Prison teve o print original, teve o reprint da Mega Team do ano passado e agora está tendo mais reprints. Ainda assim, é uma carta de R$50, R$40, quem sabe? Então, isso vai derrubar o preço para R$10. Passar esse tempo muito boa e acessível. O que é ótimo para o Yu-Gi-Oh! O Lightning Storm... E aí, entra uma parada. Como eu acabei de falar para vocês dos falsos reprints, eu não sei como vai proceder. Não me soa como sendo falsos reprints dessa vez. Porque eu acho que não tem a raridade das cartas aqui do lado. Beleza. Por quê? Porque em uma coleção que é ruim, ruim, tá? A temática dela é ruim. Vem um reprint, uma de tempo boa, uma ou duas, e elas são as cartas que vão fazer vender numa raridade alta, faz com que ela fique cara porque a tiragem é baixa. Aqui já tem muita coisa boa. Então, pode ser que elas não fiquem baratas, mas se elas não ficarem baratas, alguém tem que ser barato. Então, o Sword Soul fica extremamente barato, por exemplo. Sky Striker fica extremamente barato. E vem o reprint do Widow Anchor. Ainda hoje, para montar o Sky, você vai gastar R$400 para montar um Sky Striker. No more. No fucking more. Agora você vai ter a tua Widow Anchor de reprint, a tua Engage de reprint, que ainda valia R$15 a R$30. A tua Ziki, que ainda é uma carta extremamente cara. A Shizuku é uma carta cara hoje em dia, de mais de R$50. Então, o Sky Striker vai cair, o Sword Soul vai cair, e aí o Shizu vai ser muito caro, e do lado dele vai ter algumas de tempo que seja caro. Talvez o TTT e o Light Storm continuem caros, mas eu estou na expectativa de que fiquem entre R$80 e R$100. Coisa que já aumentou de preço, o TTT e o Light Storm. Mas, se ficar R$50 está ótimo. Mas é sempre bom ter o reprint. E essa coleção não me soa como sendo falso reprint, porque a coleção é boa. Então, ela já tem muito apego para a venda competitivo. E agora, com esses reprints de staple, fica absurdamente... Essa coleção é muito boa. Enfim, continuando aqui de cartas interessantes, eu já falei aqui do Astral Cruise, do Impermas, do Evelyn, tem gozinha aqui, tem essa Shadow Mirror, a Shadow e a Light Mirror, tem a dispel, tem o reprint de Dracoback. Quando eu vi a galera abrindo o booster, e aí saiu o Dracoback, o Leaf, eu acho que eu vi, e aí ele já ficou, mano, o olho dele brilhou, porque ele fez a Early Open. Eu acho que a gente só tem esses spoilers, porque os caras fizeram a Early Open. E aí ele... Caralho! Brave Tolkien! Eu vou tirar uma Comência! Mas eles só reprintaram o Dracoback. Isso foi um pouco cruel. Eles só reprintaram o Dracoback, então ainda não temos reprint de Aquamência, Aramessa e amigos, tá? É. Mas tá aí. Veio esse reprint. Daí, além disso, de cartas interessantes, tem esse Foolish aqui, né? Que é uma carta que teve um aumento, depois diminuiu, mas ainda assim não é uma carta tão tranquila de conseguir. Eu acho, não tenho certeza do que eu tô falando, enfim. Dark Calling, ok? Hero Live, Distant Fusion, foda-se. Raps Fader. Raps Fader ainda custa caro hoje em dia, né? Então quem sabe isso aqui derruba o preço dessa merda. O reprint dessa menina é muito bom, da Apolusa. Reprint da série é bom também, porque eu acho que elas têm um print até hoje, né? Ouviu na Mega Team? Não lembro, mas eu não sei se é tão barato assim. Como vai vir o estudo do Trap Tricks, faz sentido ter reprint disso. O Black Lush, da Link, que é uma carta relativamente cara, e aí, desnecessariamente, mas não teve reprint nenhum, enfim, agora tem um reprint, graças a Deus. Mais um Burrell Sword, já tem comum, mais reprint de Nightmare, tá aí, o Soul Sweeper de reprint, o sapo tá tendo reprint. Agora sim eu vou ter o sapo, lembrando, ele teve um reprint também no começo do ano, tá? E agora tá tendo mais um reprint. A carta do começo do ano, ainda custa cerca de R$70,00 a R$100,00 no mercado brasileiro. E ela é uma rara. Carta rara. O sapo raro é esse preço. Sim! Então, aqui, tende a derrubar um pouquinho mais o preço. Espero que derrube, porque aí sim eu vou poder finalmente ter o sapo meu Marincis. Cat Shark, que é um reprint bom por causa do Spike também. O NTs é um reprint que, meu Deus, eu queria tanto. Eu não tenho NTs até hoje, pro deck de Dogmática. Finalmente eu vou ter. E aí, esses reprint dos Fearons aqui, eu até achei que poderia ter outros. Não tiveram. Mas os Fearons é muito recente. Mas tipo, se eles são muito recente, pra que reprintar esses dois Fearons aqui, tá ligado? Não faz sentido. Parece que, me soa, não sei se faz sentido isso, mas pensando nos caras que a Konami paga pra fazer essa early opening, e os caras não sabem ao certo o que vem, porque não tem tudo confirmado na coleção ainda, parece que eles colocaram esses Fearons aqui e esses Brave Token pra gerar um suspense, tá ligado? O tipo o Liffin lá, que viu o Dracobeck, mano, vai vir para os Brave Token. Não veio. Daí o cara vê lá esse Bull aqui e esse Duke. E aí pensa, mano, vai vir o Regulus. Não veio. Tá ligado? É muito bizarro. Não sei por que isso, mas enfim. Não faz sentido esses reprints, desnecessários, mas tudo bem. Daí, Carlos Hunter, Mezuki, a Princess, Kepler, veio o reprint do Kepler, eu acho que, não sei se foi o reprint dele na coleção do Gold, Gold não, né? Da Ghost, não sei se veio, mas enfim. Esse cara que é bom reprint, tá? Esse maluco aqui, que é o do Galaxy Eyes. O reprint dessa menina é absurdamente bom, tá? Porque quem joga com esse deck, as quatro pessoas no mundo que jogam com Maestros, precisam pagar cara na VR. Ela é cara. E agora veio o reprint. Dá até para eu comprar para eu ter no meu Shadow Puro, tá ligado? Porque é uma carta boa. Você dá ela no almoço, pega fusão, ela é um luz, conecta, tá ligado? É interessante. Então, para esse tipo de deck, esse reprint é maravilhoso. A Ecclesi já falei, né? Tem esse Blue Eyes aqui também. O Bururu é um reprint muito bom, quero muito Bururu. Reprint bom para mim, claro. Bururu acho que só tem um print, né? Na Igas, não veio na minha gatinha, se eu não estiver enganado. E de resto, eu meio que já citei aqui por cima, né? Então sim, cara. Essa coleção é boa para um caralho. Não só pelo fator competitivo, e tem muito, se estivesse só Ix, já seria um fator competitivo muito bom, a coleção ia vender absurdos. O reprint do Sky Strike Full aqui também deixa a coleção com um toque maravilhoso. O reprint do Sword Souls já seria o suficiente para deixar a coleção boa pra caramba. Mas o reprint de tantas esterples boas faz com que o valor dessa box aumente absurdamente. É uma das boxes que mais vale a pena dos últimos anos, dessas coleções inespeciais, né? Da que mais vale a pena, cara. A Megatinha é muito boa, óbvio, a Megatinha ainda é melhor do que isso. Não sei, na verdade, não tenho certeza, mas enfim. Mas esses reprints são bons. São bons reprints. Pode não ser tudo com impacto gigantesco, né? Mas o Lifestorm, o TTT, a Impermanence de reprint aqui é impacto colossal mesmo. O reprint do sapo é muito bom, muito bom mesmo olhando no âmbito geral. Essa Inetis também eu acho um reprint bom. Os Sword Souls, como eu já falei, essa menina aqui é um reprintzinho pontual, né? A Polusa é um reprint colossal também de bom. Enfim, a coleção muito boa. E ainda está faltando as cartas Faraó Harry. Eu não sei que cartas são essas, mas enfim. Então está aí o veredito uma coleção muito boa. A Magnificent Maven é uma grata surpresa porque além das cartas de Xizu está vindo muitos reprint interessantes e legais. E muita gente esperava, inclusive eu. Só daqui eu vou comprar o Sword Souls, o Skystrike, o Sapo, o NX, Impermanence eu já tenho, o Extra Agroprisão eu não preciso, a Polusa. Então, mano, eu vou gastar uma grana nessa coleção. Mas enfim. E se você for comprar, compre na Myp Card do Antichy Network, certo? Enfim, meus amigos, é basicamente isso. E valeu, falou e até mais. Então, Brineio, na tua cara. Tchau. E aí,